Paradoxo de Fermi. O Paradoxo de Fermi é um dos mais interessantes e polêmicos questionamentos na área da astrofísica. Ele foi proposto pelo físico italiano Enrico Fermi em 1950 e questiona a falta de evidências de vida extraterrestre avançada em nossa galáxia. De acordo com as estimativas, há bilhões de estrelas similares ao nosso Sol na Via Láctea, com planetas potencialmente habitáveis. Além disso, a idade da nossa galáxia é suficiente para que tenham se desenvolvido civilizações avançadas em outros planetas. Então, por que não há evidências de sua existência? Algumas teorias sugerem que as civilizações extraterrestres são tão avançadas que não desejam se comunicar conosco, enquanto outras apontam para a hipótese de que a vida é extremamente rara no universo. No entanto, não há uma resposta definitiva para o Paradoxo de Fermi. O que é certo é que ele continua sendo um dos mais interessantes e intrigantes desafios para a astrofísica e a ciência em geral, e está sendo investigado por pesquisadores ao redor do mundo. Quem sabe um dia encontraremos a resposta para o Paradoxo de Fermi e descobriremos mais sobre a presença de vida no universo.